Olá queridos, beleza? Leandro para mais um vídeo aqui para vocês e nesse vídeo vamos falar sobre o servidor anual, galera. Aquele servidor que vocês contratam aí por R$50,90 com o Lucas, tá? O Lucas também tem lá. Se vocês quiserem ir aí com ele o mais rápido possível, tem lá o valor, se eu não me engano, é R$90 com o nosso amigo Lucas. Os aparelhos compatíveis funcionam com os HDs, como vocês sabem. Eu sempre utilizo o meu serviço aqui anual também, tanto no Atomis como no DualSat e Vortex. Isso também está funcionando com o CS anual, nem estou colocando ele no IKS nem SKS. Ele já fica na sala como oficial num servidor privado, certo? Está funcionando tranquilamente e graças a Deus um bom serviço que você já conhece aí e está funcionando bem tranquilamente, galera. Veja só, eu quero explicar umas coisas para vocês aqui. Algumas pessoas que eu estava vendo no comentário aqui que eu já bani, porque se fosse a verdade eu deixaria e comentaria embaixo a justificativa do que estava acontecendo. Mas quando a pessoa acusa sem ter prova, então na mesma hora é banimento aqui no canal. Eu não passo pano nem nos inscritos, entendeu? Nem nas marcas e nem nos inscritos. Pode ser inscrito que me conhece há 10 anos. Falou merda que não tem provas? É banido do canal. Então o que está acontecendo, galera? Houve um desrompimento de fibra óptica lá na região de São Paulo e isso infelizmente está atrasando um pouco as pessoas que estão comprando o serviço anual. Tem gente que às vezes já chega, recebe a mensagem automática e automaticamente faz a compra, certo? E nas mensagens automáticas também tem algumas regras que lá nas regras, se eu não me engano, é não realizar chamada, parece? Não realizar chamada, como é que se diz? Acho que é só essa regra mesmo. Não realizar chamada. Pelo que eu estou lembrado é, entendeu? Então assim, galera. Depois desse problema de muitas chuvas na região deles lá, entendeu? Diversos lugares foram afetados, diversos lugares sem internet. Está voltando aos poucos, gradativamente. Entendeu? Aconteceu das pessoas, infelizmente, atrasarem um pouco, às vezes quando vocês fazem a compra. E às vezes não. Isso não é direto. Entendeu? Às vezes acontece e às vezes não. Então o que acontece? A internet lá parece que está indo e voltando. Indo e voltando, indo e voltando. A mesma coisa eu tive aqui também na minha região. A internet estava indo e voltando várias vezes da brisa. Vocês sabem, vocês viram o que aconteceu com o tempo aí na brisa, não foi? Várias vezes a brisa estava com um problema sério. Entendeu? Então assim, afetou diversos lugares da região e a região que eles estão, infelizmente, foi afetada. Aí às vezes a galera faz a compra porque lá já vem tudo automático, né? Você fala um olá, aparece um oi, já vem uma mensagem automática lhe explicando tudo. Certo? E o que acontece? As pessoas mandam o comprovante lá, deixam o comprovantezinho lá. Só que às vezes demora para ser atendido. Então eles já chegaram aqui no canal comentando, aliás, se for só uma pessoa, chegou aqui no canal já dizendo que isso era golpe, né? Vocês são tudo golpistas, quer dizer, me envolvendo no meio, eles são golpistas também, né? Se eu estivesse vendendo CS, meu querido, eu não estaria pagando um aluguelzinho de casa não, viu? Já estaria rico. Viu, meu querido? Vendendo CS, sendo mal, eu estaria rico. Então assim, galera, foi uma indicação que eu tinha feito para vocês porque eu já tinha muita gente que comprava isso aí nos grupos. Eu só fiz simplesmente passar para vocês o contato, né? Lucas parece que também já é revendedor dele já faz um tempão também, só que o Lucas vende por 90, tá? Então o Lucas está com a internet mais constante. Então se você quer um mais caro e mais rápido, vai ser com o Lucas. E a galera do CS anual, galera, que eu indiquei para vocês, do servidor anual, o que é que acontece? Eles estão com esse problema. Então eles dependem de um provedor para poder falar com vocês. Eles dependem de um provedor para poder gerar um acesso, entendeu? E infelizmente eles estão tendo esse problema lá naquela região. Vai demorar? Não sei. Eu também não tenho, nem imagino. Eu não estou lá. Entendeu? Vocês sabem que às vezes a operadora, o que é que elas dizem? Tal hora vai estar bom, tal hora o sinal vai estar restabelecido. Às vezes até volta antes, até depois. Mas às vezes quando volta cai de novo. Entendeu? Não é que eles não estão querendo atender vocês. Não é que eles estão querendo dar golpe. É porque infelizmente na hora que você manda o comprovante, eles estão fora do ar. Por isso que eles deixam bem detalhado para vocês o último visto. Eles poderiam ocultar isso, eles poderiam ocultar o online, tudo isso. Mas não, eles deixam bem discreto para vocês ali. Entendeu? Por quê? Porque vocês vão saber qual foi o último visto dele. Entendeu? A única regra que eles devolvem o valor para vocês. Olha, pode ter certeza. O valor que ele vai devolver para vocês é o mesmo. Só vocês realizarem uma chamada. Ele vai lhe bloquear. Primeiramente ele vai lhe devolver o valor. Ele vai lhe bloquear. Acabou. Seu nome vai ficar lá e seu número também. Entendeu? E se ele descobrir em algum momento que algum amigo ou alguém pegou e fez uma compra passando o servidor para você, o acesso para você, vai ser bloqueado sem devolução. Entendeu? Porque infelizmente você entra na lista negra deles. Está certo? Por quê, Leandro? Porque é o seguinte, galera. Existem regras em qualquer sistema. Então, por exemplo, eu hoje estava querendo um atendimento aqui para o meu aparelho da Visão Tech. E vocês sabem aí que entrando no WhatsApp da Visão Tech é até as 6 horas. E eu não fui atendido. É golpe isso? Então estão me roubando? E olha que eu estou pagando todo mês, tá? É golpe? Então? Será que é golpe? Então, será que é golpe? É golpistas, cara? Os pessoal da Visão Tech também são golpistas, né? Então, assim, galera. Há um horário também de atendimento. Tem gente que às vezes chega e fala de 8, 9 horas. Se eu não me engano, eles não atendem esse horário. Mas às vezes ela atende. Entendeu? Então, assim, é uma coisa relativa. Vocês aí que são mais atendidos com eles, têm mais experiência com eles, é que, como é que se diz, fica mais ciente dessa situação, sabe? Vocês que falam com eles lá. Mas eles explicaram para alguns clientes que estavam falando com eles que estavam tendo problema no provedor de acesso. Não é o servidor. Servidor é uma coisa. No provedor de acesso é a internet dali. A banda larga da casa dele, da região dele. Entendeu? De onde ele atende. Isso aí não me interessa onde é. Então, o que acontece, galera? Eles explicaram. Eu fui conversar com eles aqui hoje. Eu disse, olha, recebi esse negócio aqui. Essa mensagem. Eles disseram, Leandro, a gente está tendo problema na nossa região. Nem isso eu sabia, né? Eles explicou. Chuveu muito. Muitas árvores caíram. E as internets aqui estão com problemas, com dificuldades ainda. O pessoal está subindo todas as fibras óticas de novo. Então, devido a isso, às vezes, possa ser que demore o atendimento. Entendeu? E devido a isso, também tem o nosso horário. Ah, tem gente que fala com a gente. Ele está fazendo. Tem gente que fala com a gente. Pô, 10 horas da noite. Entendeu? 11 horas da noite. E fica realizando chamadas. Por isso que eles pedem para que não realize chamadas. Entendeu, galera? Então, meus queridos. O que eu estou explicando para vocês é o que está acontecendo no presente momento lá. Leandro, eu quero comprar um CS anual. Como é? Galera, vocês vão comprar normal. O CS anual está abrindo os HDs. Eu expliquei para vocês que iria abrir os HDs para todos o sistema. E todos estão já abrindo os HDs com grade completa no servidor privado. E muita gente ainda disseram que eu estava sendo mentiroso. Olha isso. Isso é golpe, viu? Sendo mentiroso que já tinha 40 anos aí de painel de revendedor. Né? 50 anos de painel já. E os HDs não iriam voltar mais porque já tem essa experiência no painel. Quer dizer, o cara só mexe no painel de revendedor. Não sabe o que é CSP. Não sabe o que é servidor. Não sabe o que é leitor de smart card. Não sabe nem como funcionam os protocolos. Né? Nem sabe como funciona o sistema. Vai pela experiência. Aí agora os HDs estão rodando. Botou a língua naquele lugar, né? Porque eu fui o único que disse aqui que os HDs iriam voltar para todos. O único no Brasil que disse. Os HDs agora vão voltar para todos. E sem delay. Entendeu? Aí os caras... Não, é mentira. Eu tenho 40 anos de painel. Aí sou revendedor. Não sei quantos anos e tal. Para fazer propaganda para vender, né? Eu poderia, galera. Ó, sou revendedor aqui, ó. Ó, eu quero revender e tal. Muita gente até ia querer me ajudar aqui. Entendeu? Se não, estava com essa casa alugada não, meu querido. Já tinha outra já. É uma casa própria. Entendeu? Então, o que eu quero passar para vocês é... Indiquei aqui esses meus colegas que eu já compro com ele anual. Como eu indico coisa de mercado livre. Como eu indico... O que eu compro aqui que é bom, galera. Eu indico para vocês. Muita gente renovou. Muita gente contratou com eles lá. Eles nem pediram para eu divulgar. Eu que divulguei isso aí. Certo? Até Lucas foi revendedor. Lucas é revendedor dele também. Lucas, que é o patrocinador do canal. Certo? E simplesmente... É... Indiquei. Muita gente comprou e gostou do serviço. Eu vou indicar coisa ruim para vocês aqui, galera. Eu vou indicar coisa que meta o golpe em vocês. Pelo contrário. A gente alerta o que é golpe aqui para vocês. Entendeu? E se fossem eles que estivessem metendo golpe agora em vocês, eu ia chegar. Galera, não compre mais não. Porque eles estão metendo golpe. Mas não é, galera. Infelizmente, eles estão demorando para ele atender. Porque eles estão usando 4G, 3G, modem para poder, às vezes, conversar com vocês e lhe atender. Não importa que seja suporte. Não importa que seja ativação, renovação. Tudo isso. Infelizmente, está demorando um pouco por causa disso. Provedor da região está sem internet. Entendeu? Eu não sei qual é a região que eles estão. Vocês acham que eles vão me dizer a região que eles estão? Então, galera, o que eu quero dizer para vocês é isso. Tá bom? Então, eu estou passando para vocês essas informações. Para que, se caso, vocês, quando for fazer a compra, aguardem um pouco. Tenham paciência. Entendeu? Tenham paciência. Pô, Leandro, eu não recebi não. Isso é golpe? Não. Não é golpe, galera. Eles vão ver. Nem se preocupe. Eles vão lhe responder e gerar o seu acesso. Não se preocupe. Ah, Leandro, mas eu estou com uma dúvida. Deixa a mensagem lá. Se não for respondido na hora, porque, infelizmente, acredito eu que ele deve estar sem internet. Simplesmente isso. Até que o sistema seja normalizado. Que é questão de dias, galera. Geralmente, rompimento de fibra ótica, como acontece aqui na época de inverno. Em qualquer lugar, dois, três, quatro dias. Entendeu? Às vezes, uma semana. Depende da gravidade, né? E, pelo que eu sei, na região deles, foi uma coisa muito séria. Foi diversas árvores, diversos carros estragados, diversas coisas que houve aí. E tem muita fibra ótica que os provedores estão recolocando novamente. Entendeu? Então, é isso, galera. Estou só passando para que vocês fiquem cientes do que está acontecendo em relação ao servidor privado. Ah, Leandro, mas o servidor privado está travando? Não, não tem nada a ver. Ali já é outra coisa. Estou falando da questão só do atendimento. Questão pelo WhatsApp lá deles. Às vezes, eles não estão conectados. Porque não tem conexão para eles. Entendeu? Eles estavam dizendo para mim que até a internet da região deles, internet 3G, de celular mesmo, não está funcionando direito. Não está funcionando direito. Se conecta, marca, mas não funciona, não roda. Entendeu? Não roda. Então, é isso, galera. Estou passando para vocês as informações. Eu espero que vocês entendam. Quem comprou aí o serviço que eu indiquei sabe como está funcionando. Está funcionando muito bem. Não é perfeito. Eles também não são perfeitos. Eles podem estar ali em um momento de estresse. Eu não sei como é a vida deles também. Entendeu? Eu sei que eu sempre contratei serviço anual com ele. Sempre renovo meu serviço com eles. E não tenho problema nenhum. A mesma coisa é a Xbox aqui. Eu renovo com a galera da Global Card. Nem conheço os caras. E falo aqui também. Eu renovo com a galera da Global Card. A galera demora para caramba às vezes para me atender. E não é golpe, pô. É porque realmente, simplesmente, os caras estão atendendo muita gente. Ou está com algum problema no provedor deles. Que também na região dos caras. Estava com problema no provedor quando fui renovar a minha Game Pass Ultimate. E aí? É golpe também? Fui vítima de golpe? Fui lesado? Não. Eu falei com o cara duas da tarde. Sete da noite. Eu tenho uma conversa aqui. Sete da noite. Eu fui receber os códigos de ativação. Sete da noite para renovar a minha Game Pass Ultimate. Sete da noite. É golpe? Não, pô. O cara estava com problema na internet. O importante é que já entregou. Entendeu, galera? Então é isso. Eu vou ficando por aqui, galera. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Passando essa informação para vocês sobre o servidor privado. Beleza? Quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo. Tá? Para vocês falarem com ele. Se eles não responderem, galera. Entenda. É o provedor de acesso. Mas eles sempre dão um jeito de falar com vocês. Tá certo? É só aguardar e ter paciência. Mas tem gente que compra um serviço. E quer para ontem. Entendeu? Compra de 10 horas da noite. O que é que o cara entregue de 10, 11 horas da noite? O ser humano dorme, galera. Não é o computador que faz isso, não. É o ser humano que atende. Tá bom? Forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.